Atenção, equipe de reportagem a favor. Boa noite pra você. A polícia pediu a prisão preventiva do músico Alcinei Gomes. Ontem à noite, ele matou a facadas, a mãe e o irmão, na zona leste de Manaus. O crime aconteceu ontem à noite, na Rua J, bairro São José. Depois de uma discussão, Alcinei Gomes, de 19 anos, esfaqueou a mãe, o irmão e o pai. Depois do crime, ele foi à delegacia de homicídios e sequestros e confessou o assassinato. De acordo com o delegado, o motivo do crime seria a opção sexual de Alcinei. Ele disse que tiveram uma discussão a esse respeito e ele ficou muito com raiva e cometeu o delito contra a família. Por ter se apresentado espontaneamente, Alcinei não foi preso em flagrante. Pela lei, até poderia responder o processo em liberdade. Mas como o crime foi considerado brutal, o delegado pediu a prisão preventiva do assassino. Então vamos representar pela prisão preventiva. Por quê? Porque ele tem um crime de uma repercussão muito grande. A violência com que ele cometeu, contra quem ele cometeu, ou seja, ele atentou contra a mãe, contra o irmão e contra o pai, que são as coisas dos mortais, a coisa mais sagrada para você ter pai e mãe. Porque você mata o pai e mata a mãe, quem falta mais matar quem. Durante o velório da mãe e do irmão de Alcinei, o sentimento era de comoção. Familiares, amigos e vizinhos estavam abalados. De acordo com parentes, o rapaz sempre teve um comportamento calmo. Os vereadores de Manaus tentaram justificar hoje a ausência de ontem, que obrigou o presidente da casa a encerrar a sessão por falta de coro. E hoje, também na Câmara, o diretor da empresa Águas do Amazonas tentou explicar o reajuste de 10,27% na tarifa de água. A justificativa estava na ponta da língua. Eu estava no meu gabinete, atendendo uma senhora que me procurou, e quando eu adentrei no plenário, ele tinha acabado de encerrar, o presidente tinha acabado de encerrar a sessão. Numa tentativa de se iniciar a sessão, viram que muitos não estavam presentes e já nem concluíram o processo de iniciar a sessão. Talvez tenha sido uma falta de descompasso de informação entre a imprensa e entre a própria Câmara, porque nove horas a minha presença estava registrada aqui na casa. Apesar das desculpas, o presidente da casa, Isaac Tayhá, teve que encerrar a sessão na terça-feira por falta de coro. Apenas 11 dos 38 vereadores estavam no plenário. A Câmara vai descontar as faltas. Os vereadores que justificaram, outros pegaram falta, eu não sei dizer quem são agora no momento. Agora vão ter os salários descontados? Aqueles que realmente não justificaram, sim. O diretor da Águas do Amazonas, Arlindo Salles, foi ao plenário tentar explicar o reajuste de 10,27% na tarifa de água fornecida em Manaus. Mas antes mesmo de começar a falar, irritou vereadores. O primeiro é uma falta de respeito, porque quem deveria estar aqui era o diretor. O Arlindo, ele é só um representante. Então ele é um técnico, ele não fala pela empresa. O que tem que falar é o diretor, o que tem que ouvir. Vereadores questionaram os lucros da empresa e cobraram mais atuação da concessionária na periferia de Manaus. Já o diretor da companhia afirmou que hoje o abastecimento acontece de forma correta e atribuiu a falta d'água a aligações clandestinas. E foi mais além. Afirmou que o custo elevado pode ser culpa de grandes empresas que possuem poços artesianos e não pagam contas. É importante ter clientes bons no sistema. É importante que as indústrias voltem para o sistema. É importante que os prédios da Ponta Negra voltem para o sistema. É importante que os carrefus da vida voltem para o sistema público. Porque se eles não estiverem no sistema público, as residências vão ter que arcar com a manutenção e cooperação desse sistema. Já o presidente da casa espera que a justiça derrube o reajuste da tarifa. Não tem por que ter reajuste. 92% de lucro durante esse tempo todo, de 2006 para cá. E com isso mostra que ele já tem até um super agregado em relação aos ganhos dele. O incêndio no Puraquecuara, zona leste de Manaus, destruiu uma casa e deixou um idoso gravemente ferido. A casa foi destruída em poucos minutos. O dono estava sozinho, um aposentado de 82 anos. Segundo informações dos vizinhos, o idoso tem dificuldades para se locomover. Na tentativa de escapar das chamas, o homem teria se jogado do alto dessa escada e ficou caído no chão, onde depois foi resgatado por outros moradores. Francisco teve 70% do corpo queimado e está internado no Hospital 28 de Agosto, na zona centro-oeste de Manaus. O sobrinho da vítima acredita que o incêndio pode ter começado na cozinha. Ele falou que foi uma panela, que ele foi fazer um chá e voltou a dormir e esqueceu. A esposa de Francisco, Maria de Nazaré, de 64 anos, que não presenciou o incêndio, está abrigada na casa de parentes. O Instituto Médico Legal confirmou a morte do auxiliar industrial atropelado na manhã de hoje, enquanto esperava o ônibus para ir ao trabalho. Rafael Campos. O motorista Irailton Araújo, de 40 anos, que trafegava em alta velocidade e sem carteira de habilitação, está preso. Está no 13º DIP. Em depoimento, ele confirmou que dormiu ao volante. Hoje pela manhã, ele atropelou quatro pessoas em uma parada de ônibus na zona leste de Manaus. O auxiliar industrial, Augustinho dos Santos, teve a morte confirmada pelo Instituto Médico Legal. Outras três pessoas foram trazidas em estado grave, aqui para o pronto-socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. O atual estado de saúde deles é desconhecido, porque a diretoria do pronto-socorro João Lúcio se negou a prestar informações à imprensa. Rafael Campos, para o Jornal em Tempo. A situação da dengue se estabilizou aqui no estado, em pleno inverno amazônico, mas a boa notícia vem acompanhada de uma preocupação. Os casos mais comuns da doença ainda são dos tipos 2 e 4. O retorno ao hospital é para fazer um último exame. Seu Pedro ainda se recupera de uma dengue. Eu andava, tomava banho e nada. Tomou bastante água? Água, bastante. O sistema de pronto-atendimento, onde ele foi atendido, recebia, em média, mil pessoas por dia, com suspeita de dengue. O número caiu para 600. Mas o SPA Coroado ainda tem recebido uma demanda de, mais ou menos, aproximada de 20% dos casos de dengue. E nós estamos com uma estrutura ainda preparada. A redução do número de notificações levou a Secretaria de Saúde a identificar que a doença se estabilizou no estado. Mas o alerta continua, principalmente com o nível 4 da doença. Esta semana, um paciente deu entrada com suspeita de dengue tipo 4 aqui nesse pronto-socorro. O caso ainda não foi confirmado. O Amazonas tem 40.011 casos de dengue, a maioria do tipo 4 e tipo 2. Dez pessoas morreram nos três primeiros meses do ano. As ações de combate ao mosquito continuam. E a infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde será mantida. A maior epidemia de toda a história da saúde pública aqui foi possível dar atendimento. E, infelizmente, os óbitos que nós tivemos não ocorreram por falta de atendimento, ou por filas, ou nas salas de espera. Eles ocorreram porque é em função da gravidade da doença. Depois de Manaus, Tefé é o município que mais preocupa. A dona Raimunda acabou de vir de lá com a família. Os filhos e o marido estão internados com dengue. E recuperar da dengue, graças a Deus, e ir pra frente. E se proteger aqui também. Se proteger também, porque aqui, o que eu vejo o comentário, que tá horrível também, né? Daqui a pouco, quase 30 mil pessoas podem perder o título eleitoral no Amazonas. E mais, sargento da PM é condenado a 16 anos de prisão por homicídio qualificado, mas não vai pra cadeia. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.